A gravação do filme O Tempo e o Vento em Bagé reúne mais de 100 atores e quase 2 mil figurantes. E para que tudo saia com perfeição, todos precisam do trabalho daqueles que ficam atrás das câmeras. É a equipe técnica que corre para que o resultado final fique uma verdadeira obra de arte. Atores e figurantes estão apostos para a filmagem de uma cena importante de batalha. Em volta deles, muita gente correndo para acertar os detalhes. No filme, normalmente os atores são as estrelas principais, mas é de trás das câmeras que fica uma equipe enorme, responsável para que tudo saia perfeito. É construir essa cidade cenográfica, milhares de figurinos que vão vestir cerca de 2 mil figurantes, 115 atores, que cada um tem inúmeras roupas. Todo esse processo é a montagem que a produção faz ao longo do tempo e deixa tudo em condições para a hora que abre câmera e diz o ação, está filmado. Rodar apenas um minuto do filme exige o trabalho de aproximadamente 100 pessoas da equipe técnica. Uns ajustam as câmeras, cuidam do foco e da fotografia. Outros acham o melhor lugar para captar o som. E tem também os que correm carregando equipamentos e figurinos. E deixar tudo isso em sintonia é função de quatro diretores assistentes. O assistente de direção tem que comunicar, ligar os departamentos, comunicar as decisões do diretor, dos demais chefes de departamento. E ação, fumaça, fogo e tiro de canhão. Parece mesmo que estamos em um campo de batalha. Isso graças aos efeitos especiais. A gente tem mais que dar realmente atenção, assim, para ficar realmente segura quando tem atores em cena. Enquanto isto, outro set de filmagens está sendo preparado à venda no Nicolau, com jogo de luzes, filtros e alguns truques, como esta vela que precisa de uma ajudinha para iluminar bem. Tudo para dar a cara de antigo que o cenário precisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.